Pessoal, tudo bom com vocês? São quase 5 horas da tarde aqui em Rio Claro, 28 de maio de 2024 E nesse momento, você vai vendo aqui a quantidade de donativos já arrecadados aqui Sob a liderança do presidente Bolsonaro, ele que ainda se encontra por aqui Desde as 10 da manhã que ele está aqui, recebendo o pessoal, tirando foto com a galera E os donativos não param de chegar Já está fechando 100 toneladas, aqui você vê também ração para os animais Aqui tem água, cesta básica ali, tem leite, lá mais à frente está produtos de higiene Tem também os edredons, tem colchão, agasalhos Então você vai vendo aqui muita coisa mesmo que foi arrecadada aqui em Rio Claro Está sendo arrecadada e não para de chegar E vai continuar até as 19 horas da noite Cara, eu olho esse Bolsonaro e acho que ele é feito de ferro esse homem Porque não cansa não, está lá, Rio Grande do Sul E o sentimento que vai ajudar esse povo, que o Júlio deve ser E demonstra que o sentimento de humanidade, de ajudar o pronto, está presente no primeiro elemento E não sei se pode fazer quanto é que vai arrecadar a continuidade Presidente, é nesse momento que você vê o povo cada vez mais próximo, porque o poder demanda do povo, né? O que tem que decidir aqui na apresentação é a população Eu não quero ver em detalhes, tá? Eu acho que o sentimento da população é um E cada vez mais se aproxima de uma cunifamidade Eleições são transparentes e segurança acelerando Agora é hora de eu assumir o político em sentido de firmar a parceria para poder ajudar o pronto Já está no coração do povo, né? Já está por agora, um pouco, um pouco, muito, esperada que venha do coração Muita! 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 Amém da própria casa E o prêmio também, porque quem é seletista não vai ter com muito cara trabalhando ali, cara! Ou dificilmente vai fazer um trabalho sem a ajuda do governo Porque quando nós fizemos na pandemia, teve programas no Nant E bem, dá para o governo colaborar? Dá! Parece que ele está mais preocupado em fazer política E amanhã é em Campinas, né, presidente? Amanhã é em Campinas, a cidade não foi registrada, depois Jundiaí, São Bernardo e Guarulhos. Eu não tenho preço, eu tenho cansativo, na vida, né, 69 anos, mas não tem preço esse carinho, essa recuperação que sempre tiveram comigo. Lá durante aquele pré-meu, eu já faria, como sempre, voluntariamente. Não ter vindo em mim, no longo de 4 anos, alguém que pode ser ideal, faz alguém que respeita o povo acima de Deus. É verdade, é uma facada, nem sequer a sarouro, recomendado ficar sentado, estar sentado ali. E pareceu muita gente com ideias para pegar a evitela, né, chá da boboa, paposa, ganadol, que é uma pomada aí nos veterinários. E é bem-vindo a usar de um veterinário suína. Como eu sou palmeirense, quem sabe de certo, né? De certo, fechou. Valeu. São as suas cataratas. Altângulo Ombro Valeu. claw Visita Então...